Com tantas opções de airfryer no mercado, a Philco Saúde Inox de 3.2 litros manda bem? É o que eu vou tentar te responder até o final desse vídeo aqui. Se você quiser comprar ela em qualquer momento, lembra também que tem links na descrição do vídeo e um guia com cinco outros modelos de diferentes marcas, além de análises de diferentes airfryers. Tá tudo aqui embaixo na descrição, a gente já falou muito sobre o tema e eu espero que com todo esse conteúdo você saiba qual airfryer é a certa pra você. Sabendo disso, bora cozinhar, quer dizer, bora pro vídeo. Para começar o nosso vídeo eu preciso dizer logo de cara que a Philco é uma marca que geralmente costuma focar em produtos custo-benefício. E com essa nova airfryer Philco Saúde Inox de 3.2 litros, eles não foram muito diferentes e apostaram em oferecer apenas o necessário pra satisfazer as necessidades de quem procura uma fritadeira sem óleo. O que eu quero explicar aqui é o porquê dela ter conquistado a gente e mostrar que ela vale a pena ser considerada entre as demais. Então vamos falar sobre qualidade de construção. Foi aqui que a Philco economizou na hora de montar essa airfryer. Mas antes de você sair correndo e abandonar esse vídeo achando que isso é um grande problema, pense duas vezes, porque na real não é. Depois de testar muitas opções do mercado, nós percebemos que não existe um produto que possua uma tecnologia super avançada ou inovadora a ponto de fazer valer a pena pagar muito mais caro. Todas são basicamente um forno aquecido por um grill que circula uma quantidade bem grande de ar em um volume pequeno e bem. Esse é o papel de uma airfryer. Sabendo disso, uma coisa que vai te ajudar a escolher num primeiro momento vai ser o preço e a capacidade de operação. Esse é um modelo que tem um tamanho intermediário, então a gente consegue chegar até 4 ou 6 litros. E mesmo tendo um tamanho intermediário, ela acaba tendo um preço bastante competitivo, que é o que chama a atenção. Como eu disse, a sua construção é a mais básica de todas que nós testamos. Sem firulas, apenas o necessário. O acabamento externo é todo de plástico, como em qualquer outra airfryer. Ela me lembra muito a Oster multifuncional que já testamos por aqui, tanto nas dimensões como na economia do material antiaderente, que apesar de não ter descascado durante o nosso uso, que não foi muito grande, não passa muita confiança na durabilidade. Como a maioria dos modelos presentes no mercado, não temos por aqui qualquer tipo de sensor que percebe a abertura da gaveta e desliga automaticamente, como existe lá nos modelos da Arno. Isso talvez seja algo legal de se ter, mas não chega a ser um diferencial tão grande que justifique ser deixada de lado. No final das contas, isso até permite que você puxe e mexa o cesto cheio de batata frita sem desligar e esfriar o grill. Resumindo, não é muito diferente dos outros modelos e nem se esforça para isso e também não é diferente para o lado ruim. Não é nem para o bom nem para o ruim, está ali na média. Mas agora vamos para o que interessa, que é falar do preparo dos alimentos. Na hora que eu comecei a usar essa Air Fryer, já deu para reparar em sua primeira vantagem, que só é possível observar em vídeo, que é o barulho. Na verdade, é a falta dele se comparado com a concorrência. Não cria expectativas de não conseguir ouvir nada, mas ela está entre as mais silenciosas da categoria e permite que você consiga tranquilamente manter uma conversa na cozinha sem ter que desligá-la. Outro ponto positivo é a temperatura externa, que fica agradável ao toque, mesmo na área da gaveta, que costuma esquentar em alguns outros modelos. O encaixe da gaveta pode não parecer tão preciso, mas nós não reparamos em qualquer saída de calor que possa causar um problema na eficiência ou que possa acabar te queimando. Mesmo se estivesse escapando calor, na prática não representou um problema, uma vez que a Filco Saúde conseguiu ter uma boa uniformidade no preparo dos alimentos. Nós levamos esse modelo para o nosso teste de laboratório, com os mais renomados padrões de uso, e como de costume, usamos o famoso teste da batata frita congelada, onde durante 20 minutos a 200 graus Celsius, e com uma mexida na metade do preparo, nós testamos e comparamos o resultado final com os outros modelos. Por aqui nós conseguimos ultrapassar a barreira dos 400 gramas de batata, e ainda assim ter um resultado satisfatório. Essa é uma marca importante, já que com o mesmo teste nós conseguimos fazer mais batatas fritas em simultâneo. Esse valor, ele fica um pouco acima de modelos com a mesma capacidade no papel, e nós não observamos batatas cruas no meio ou queimadas na ponta. Então ponto positivo. Quando testamos outros alimentos, tipo pão de queijo, ela foi super bem e não apresentou qualquer problema. Inclusive, ela conseguiu manter bem o ambiente sem nenhuma fumaça, onde era possível. Claro, não dá para encher de carne aí e achar que não vai sair nada. Mas nós testamos a Philips Valita, em alguns vídeos atrás, e olha, tivemos problemas com isso, o que não foi o caso aqui. Para fechar, eu só queria comentar que o mercado de air fryers é cheio de particularidades e pequenas diferenças entre os modelos. E assim como eu comentei no início do vídeo, é muito mais fácil algum modelo se destacar por um motivo ruim, do que por alguma grande vantagem, já que todas são circuladores de ar. Então é muito parecido. Nesse caso, apesar de haver sempre uma oscilação grande nos preços, é possível encontrar a fritadeira a óleo Philco Saúde por um preço bem atrativo, mais do que dos concorrentes, do mesmo tamanho. E isso daí é bem legal e me faz recomendá-la. Pode parecer que ela é simples demais, mas o que é importante é o trabalho competente que ela faz no preparo dos alimentos. No fim das contas, air fryers são perfeitas como uma substituta do micro-ondas, porque muitos dos alimentos prontos desses congelados não ficam tão bons quando esquentamos diretamente no micro-ondas. É aí que ela vai brilhar, porque você não precisa deixar mais do que 5 minutos, dependendo da quantidade do alimento, para ter algo bem legal. Então é isso. Se você quer uma air fryer barata, e gostou do design, e gostou da Philco, ela pode ser uma opção legal, e não tem nenhum problema grande que me incomode. Para air fryers, isso é importante. Então, se você gostou, links na descrição, comentário, like, e claro, se quiser ver mais vídeos sobre eletrodomésticos, tecnologia e guia de compra, não se esquece de se inscrever por aqui, porque tem muito vídeo saindo sempre. Então é isso, meus amigos, e até mais!